Juntar gastronomia portuguesa, cozinha de autor e sofisticação culinária, não só programa, a tarefa não é fácil, mas eu conheço uma chefe que é capaz de o fazer. Eu já estou preparadíssima para tomar nota de tudo e mais alguma coisa. Na cozinha de chef vamos fazer aqui alguns pratos que fazem parte deste programa. Vou abrir aqui um bocadinho a janela, mas vão ver-me a fazer a finalizar um prato muito português, no caso a cavala, com sabor de escabejo. Só que vamos utilizar uma técnica japonesa, que é maki. E agora, como se faz, é a seguir. Chefe, o que nós queremos saber é se qualquer um consegue fazer isto em casa. Com certeza. Se tiver vontade, nós conseguimos tudo. O segredo está em acompanhar muito bem cada processo. Depois é só juntar, é como um puzzle, é só juntar as peças no momento certo. Por isso, tem que seguir exatamente aquilo que eu digo. O chefe é que sabe. Ouvi dizer que se calhar tem uma história para partilhar connosco. Talvez agradar uma sogra. Diz-lhe alguma coisa esta história. Fui-me armar a fazer um petit gato em casa da minha sogra. Na cozinha dela? Na cozinha dela. Aqui é mais arriscado. Claro, claro. Há 18 anos que eu tenho esta sogra. Portanto, eu acho que funcionou. Alguma coisa bem, eu fiz. Esta receita vai estar no programa? Vai estar no programa. De todas estas receitas que nós vamos aprender no programa, há uma favorita. Aquela que se via a comer todos os dias, sem joar. Que é a Bidela. É o prato de família, é o prato que me remete para casa. Este programa efetivamente vem mostrar que não é assim tão complicado. É uma cozinha de chef, mas para as pessoas praticarem e porem em prática toda a sua habilidade. Não é feito com materiais completamente inacessíveis. É feito para as pessoas fazerem em casa. Já chega de nota, já chega de teoria. Está na hora de nos deliciarmos com o que a chef Marlene preparou para nós. Estão a ver? Estão a sentir o sabor, estão a salivar. Não precisam ficar com mais água na boca porque a solução é simples. Ver cozinha de chef no canal Casa Cozinha. Para se transformarem em verdadeiros chefes.